E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou a Thais e hoje nós vamos começar um novo livro que é o livro Teorias e Vivências de Metodologias Ativas. Esse livro ele vem trazer uma discussão então sobre a importância de nós termos um novo olhar para a escola e aí transpassando a tradicionalidade da educação principalmente no Brasil. Então eles começam a mostrar uma nova forma de se trabalhar dentro de salas de aulas e também fora de sala de aula e aí contribuindo o máximo possível com o processo de realmente aprendizagem, não simplesmente aquela decoreba que nós fomos acostumados dentro da sala de aula, principalmente na escola pública. Então sejam todos e todas bem-vindas e vamos direto ao assunto. Esse livro então foi escrito por Cleus Helena Hockenbeck, Mazium, e pela Maria Solange dos Santos Gomes. Esse livro ele foi então escrito em 2019 através da editora Pérsia São Paulo. Esse livro que a gente está vendo hoje é a primeira edição do livro dessas profissionais. Na página 6 aqui ela já começa então contando um pouquinho sobre as autoras. A Cleus Helena Hockenbeck, Mazium. Ela é natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ela é formada em serviço social pela Universidade Católica de Pelotas, a UCPEL. Em 1981, ela é especialista em saúde comunitária pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Canoas. E se formando em 1992, ela é mestre em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2004, onde atuou no núcleo de pesquisa de políticas sociais e desenvolveu a pesquisa com o tema Idoso Institucionalizado, Suporte, Abrigo ou Segregação, a qual deu origem ao seu primeiro livro com o mesmo nome. Ela foi assistente social na área do idoso por oito anos e na área da saúde pública por 20 anos, onde coordenou o setor de controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do município de Cachoeiras do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela foi também coordenadora, coordenadora do curso de serviço social no período de 2004 a 2013, coordenadora de pesquisa e extensão de pós-graduação da Universidade Luterana do Brasil, no campus Cachoeira do Sul, com dedicação exclusiva no período de março de 2013 a 2015. E atualmente, ela é professora na UBRA, campus Cachoeira do Sul, e possui aderência nas áreas de serviço social, saúde pública, ciência pública, metodologia científica e pesquisa. A segunda autora desse livro é a Maria Solange dos Santos Gomes, ela é natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul também, só que ela é formada em pedagogia, com habilitação em serviço social escolar, em, perdão, em habilitação e supervisão escolar. Ela é especialista em supervisão escolar, então, e ela possui mestrado em programa de pós-graduação em educação pela Universidade Luterana do Brasil. Em 2005, ela atuou na Secretaria Municipal de Educação como servidor, supervisora escolar, na coordenadoria regional de educação como supervisora educacional, na Universidade Luterana do Brasil, no campus Cachoeira do Sul, e como coordenadora acadêmica e professora de disciplinas, que pertence ao núcleo comum dessas licenciaturas. Ela também foi professora supervisora escolar na rede estadual de ensino, e possui experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas, aprender, planejamento, atividades de ensino-aprendizagem no ensino superior, na pré-escola e séries iniciais, metodologias de ensino e educação brasileira. Ela também atuou como professora de educação infantil e anos iniciais no início da sua carreira, e somou ao seu cotidiano acadêmico a atuação na comissão própria de avaliação do campus universitário e no núcleo de atendimento ao discente e docente Nade e Nadi, bem como em decisões administrativas com as direções dos lugares onde ela atuou. No começo do livro, então, ela traz como prefácio algumas reflexões de Paulo Freire, onde ela traz que ensinar exige a confecção de que a mudança é possível. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, e ensinar não é transferir conhecimento. Seguinte, então, na página, na página 10 aqui, começa, então, o sumário deste livro, e aí ela começa apresentando, então, todas as pontuações dentro desse livro até a página 106, que são as referências. Na página 12, então, ela começa, então, todas as discussões dos livros através da introdução. Vamos lá, então? O presente trabalho, ele é uma construção onde se pretende relatar algumas vivências desenvolvidas na academia, no que se refere às metodologias ativas realizadas na sala de aula, na UBRA, campus Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, bem como existentes na literatura. Sabe-se que o desenvolvimento de metodologias ativas, ele envolve a preocupação com uma formação de qualidade e proativa, onde o aluno, ele é o protagonista do seu processo de formação. Através do desenvolvimento de competências específicas, sendo o professor mediador do processo. Pela experiência que se traz na academia, salienta-se a ideia de que é interessante nas aulas, o interessante nas aulas é levar aos discentes muito além do espaço de sala de aula formal, da lousa e do giz. Então, se faz necessário criar alternativas extra-muros dentro desse espaço, envolvendo atividades dinâmicas e lúdicas, para que o acadêmico possa recriar a teoria junto com a aprendizagem na prática. Os professores, eles precisam, dentro do nosso velho mundo de certezas metodológicas, reinventar e desvelar um mundo novo, quebrando alguns paradigmas que antes eram praticados de uma geração para outra. Não se pode mais deixar este olhar para os lados, sair das zonas de conforto e encorajar, encorajar-nos na busca de inovação recheada de cientificidade, ao mesmo tempo de corresponsabilidades. Guimarães Rosa lhe tem uma frase, que diz mais ou menos assim, o colher é de todos, o capinar é sozinho, o colher é coletivo, o capinar é individual. O que nos faz refletir que, no coletivo, aprende-se de acordo com as nossas expectativas e formas de ver o necessário. O que está sendo exposto? Cada um constrói a sua estrada de aprendizagens, pois ninguém pode pensar e recriar pelos outros. Somos seres que precisamos muito do coletivo, mas temos a nossa individualidade de saberes e crenças que nos tornam competentes para atuar em sociedade. Aprender é uma atividade coletiva, em alguns momentos, mas também pessoal. Precisa-se ter presente que ter competência significa, muitas vezes, o que se chama de talento, dom ou extrema facilidade para alguma atividade. Neste caminho de buscar tornar-se competente ou desvelar competências, afirmamos que trabalhar metodologias ativas é um grande desafio, tanto para os discentes quanto para os docentes, por ser um método que faz com que saíamos da experiência de somente ouvir, em que o ensino tem se perpetuado. E salienta-se que este livro é uma produção em construção, aberto para atualizações e sugestões. Professora Assistente Social Mestre Cleus Helena Hockenbeth, mais em um. Página 13, capítulo 1, Metodologias ativas. Teorias e vivências e metodologias ativas. A formação profissional, na atualidade, tem exigido cada vez mais profissionais com competências e habilidades aguçadas. Para tanto, se faz necessário que a mesma envolva-se em um cenário onde a teoria e a prática caminhem juntas, de forma dificulada e indissociável. Neste contexto, destaca-se as metodologias ativas, as quais são fundamentais, tanto para os docentes quanto para os docentes. Tornando os alunos com mais autonomia e protagonistas de sua aprendizagem. Abandonando o ensino tradicional, também conhecido como ensino bancário. Segundo Borges e Alencar, 2014, as metodologias ativas são maneiras de desenvolver o processo de aprender, utilizada pelos professores na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais, nas mais diversas áreas. As metodologias ativas funcionam de forma diferente da metodologia tradicional de ensino. Geralmente, as aulas, elas embaçam-se em momentos em que o docente, entre aspas, transfere conhecimento e o docente, entre aspas, recebe. De forma passiva, não levando participação ativa do estudante na relação de aprendizagem mais comum. Metodologias estas que, ela tem como propósito romper a característica de passividade, mudando, principalmente, o foco da aula para a aprendizagem do estudante, e não mais para o conteúdo proferido. É muito vantajoso permitir a participação ativa dos docentes na tessitura dos conhecimentos. Ribeiro, 2014. Na busca das metodologias ativas, ou de dinâmicas como fins em si, nos mostram os vários pressupostos, dentre eles os quais podemos ressaltar. Primeiro, repassamos a forma de aprender os conteúdos pelos alunos, reavaliando a dinâmica em que está sendo utilizada, principalmente, no momento de avaliação, onde os resultados demonstram a não assimilação de conteúdos desenvolvidos, deixando a prática a desejar. Dois, repensarmos que o domínio de dinâmicas em sala de aula, ela passa por momentos de aprendizagem mais motivadoras e interessantes. Três, aula diferente, pressupõe alunos mais atentos, participativos e felizes para conhecer. Quatro, professores planejando com as dinâmicas diferenciadas, aulas mais agradáveis, com mais envolvimento de seus alunos, e terão disciplinas com melhores resultados de conhecimento. Diante desses pressupostos citados, deixamos nesse livro o registro de algumas metodologias ativas aplicadas em sala de aula e que tornam o conhecimento mais interessante, bem como outras pesquisadas em literatura da área educacional. Elas também trazem, então, uma citação de William Blake, na página 15. Na página 16, a autora traz, então, um dos seus subtítulos, a pirâmide da aprendizagem. Aqui, então, se vocês olharem dentro dessa, aqui na imagem, então, tem a pirâmide que as autoras trazem para estar exemplificando, então, todo esse processo de aprendizagem. Segundo Daly, então, ou Dale, em 1969, a pirâmide de aprendizagem, ela sinaliza o percentual de apreensão do conhecimento que se adquire desde somente lendo até aplicar na prática o conteúdo. Percebe-se que, quanto mais dinâmico e mais participativo o desenvolvimento dos conteúdos, maior será a probabilidade de retenção dos mesmos. Por isso, essa apresentação da pirâmide de aprendizado. Então, no começo, ela vai colocar, depois de duas semanas, nós lembramos de, no primeiro topinho aqui da pirâmide, ler, que são 10% do que lemos, ouvir, que são 20% do que ouvimos, ver, que é 30% do que vemos, e vemos e ouvirmos, que dá, então, 50% do que vemos e ouvimos. Isso é a representação de um aluno passivo. E, segundo aqui, ela torna uma representação, então, do aluno ativo, que é o participar, então, 70% do que falamos, participar de uma discussão, e aí, no topo aqui, no chão, ela coloca, então, simular uma experiência real, que é 90% do que falamos e do que fazemos. Aqui cabe relembrar a importância de que, em sala de aula, dizermos aos alunos quais as habilidades que estamos trabalhando, através do conteúdo proposto para a aula que se iniciará. Se eles souberem o que e como pretendemos trabalhar antecipadamente, mais participativa e organizada será a aula. Nos reportamos a figura acima e vemos a importância do ler, ouvir, ver e falar, sendo essas habilidades básicas para todo e qualquer conhecimento. Todos, não só os alunos, sabemos o que acontece quando não somos conhecedores do que vamos aprender. Como acontecerá e para quê? O ambiente deve ser favorável à aprendizagem, seja na escola, universidade ou em outros espaços. Precisamos recordar, enquanto o professor que ensinar significa instruir, educar, oportunizar trocas de saberes, para que os alunos se sintam parte importante do processo e onde expor a eles as habilidades que serão desenvolvidas em cada aula. Ela é de suma importância. Tópico 1.2 Entendendo as metodologias ativas Destaque-se que alguns estudos têm evidenciado a importância de trabalhar a aprendizagem baseada em problemas, ABPROB, o qual fundamenta-se, entre aspas, no uso contextualizado de uma situação-problema para o aprendizado autodirigido, Barbosa e Moura, 2014. O quadro abaixo, ele vai demonstrar os requisitos para o professor e o aluno no ensino convencional e na abordagem da ABPROB, compromisso conforme Ribeiro, 2005, Apu de Barbosa e Moura, 2014. Então, aqui na página 18, eu vou estar colocando para vocês também darem uma olhadinha, mas também vou deixar em anexo no vídeo, aqui embaixo, o quadro que as autoras apresentam, que vai mostrar, então, a diferença entre o ensino convencional e a abordagem ABPROB, que vai ser, então, a representação do professor e do aluno. Neste quadro, então, ela vai estar mostrando a função, aqui em ensino convencional, professor, função de especialista ou autoridade formal, abordagem ao problema, orientador, co-aprendiz ou consultor. Professor, trabalho isolado, abordagem ao problema, trabalho em equipe, ensino convencional professor, transmissor de informação aos alunos, abordagem ao problema, ele vai ensinar o aluno em gerenciar a sua aprendizagem. No ensino convencional, o professor é um conteúdo organizado em aula expositiva, na abordagem ao problema, curso organizado em problemas reais. Professor, trabalho individual por disciplina, na abordagem ao problema, vai ser um estímulo, ao trabalho interdisciplinar. No ensino convencional, o aluno, por sua vez, vai ser um receptor passivo de informações. Na abordagem ao problema, ele vai valorizar o conhecimento prévio. O aluno no ensino convencional, ele vai ter um trabalho individual isolado. Na abordagem ao problema, ele vai ter uma interação com os colegas e professores. No ensino convencional, o aluno vai transcrever, memorizar e repetir. Na abordagem ao problema, ele vai ter a função de buscar construir o conhecimento. No ensino convencional, o aluno, ele vai ter uma aprendizagem individualista e competitiva. Na abordagem ao problema, ele vai ter uma aprendizagem em ambiente colaborativo. No ensino convencional, o aluno, ele vai buscar a resposta certa para sair bem na prova. Na abordagem ao problema, o aluno, ele vai buscar, questionar e equacionar os problemas. No ensino convencional, o aluno vai ter uma avaliação dentro de conteúdos limitados. Já na abordagem ao problema, ele vai analisar e solucionar amplamente os problemas. No ensino convencional, os alunos vão ter uma avaliação somativa, em que só o professor vai avaliar. Por sua vez, na abordagem ao problema, o aluno, ele vai, junto com o grupo, avaliar as suas contribuições. No ensino convencional, por último, as autoras apresentam que o aluno vai ter uma aula baseada em transmissão de informação. Já na abordagem ao problema, ele vai ter um trabalho em grupo para buscar soluções. Conhecimento vai ser aplicado em vários contextos e ele vai buscar a informação com as orientações dos docentes. Seguindo, então, as autoras vão apresentar que as metodologias, elas são concepções educacionais que favorecem melhor o desempenho no processo de ensino ou aprendizagem, entre professor e aluno, num clima de trabalho, onde ambos possam saborear o conhecimento em questão. A seguir, são elencados exemplos de metodologias ativas, algumas já bastante utilizadas em outras, inovadoras, desenvolvidas em disciplinas ministradas a partir do ano de 2018. As mesmas poderão ser adaptadas às mais diversas matérias e conteúdos programáticos. Antes ainda, vale lembrar que é preciso 1. Existir o conhecimento e o reconhecimento das individualidades na busca da convivência e da solidariedade. 2. Respeitar o eu e o grupo de trabalho. 2. Ter presente no desenvolvimento da aula as competências, habilidades e atitudes que se pretende adquirir por meio dessas metodologias ativas. 3. Escolher, definir, aplicar e avaliar constantemente essas metodologias ativas de trabalho. 4. Dominar a forma de acompanhamento e registro do processo, ou seja, avaliação. 5. Buscar fontes fidedignas de apoio durante todo o processo a ser desenvolvido. O trabalho, ele deverá ser pensado mais para o coletivo e no coletivo, sendo todos os responsáveis pela aquisição do conhecimento. Estará sempre presente a incerteza para o professor quanto aos resultados, mas o que importa mesmo é o pensar, ver e fazer, diferente movimento de ensino, aprendizagem com seus alunos. As faturas apontam que não podemos, que na verdade não temos a pretensão, elas não têm nem a pretensão nem a expectativa de apresentar receitas prontas para o desenvolvimento das habilidades em sala de aula, mas elas têm simples esperança de motivar por várias práticas realizadas o movimento de ensinar e aprender. O caminho, sim, terá de ser construído no cotidiano, em cada espaço. Somente o tentar e reinventar de cada docente pode adequar os caminhos. Não esqueçamos de nos perguntar sempre. 1. O que são habilidades? 2. Quais preciso desenvolver? 3. O que significa competência? 4. Capacidade e competência são a mesma coisa? 5. Quanto nós propomos a trabalhar competências? Como fazemos? 6. Qual o processo a ser construído? 5. Perron? 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 5. Lembra-nos em artigo escrito para Patio, número 17, página 9A12 de 2001, que existem referenciais que identificam cerca de 50 competências cruciais para todo professor, e que essas podem ser agrupadas em 10 grupos, cada um reunindo diversas competências interrelacionadas a saber. 1. Organizar e estimular situações de aprendizagem. 2. Gerar a progressão das aprendizagens. 3. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. 5. Ensinar os alunos a trabalhar em equipe. 6. Participar na gestão da escola. 7. Dominar e utilizar as novas tecnologias. 8. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 9. Gerar a sua própria formação continuada. Então, percebe-se do quanto temos que estudar para que possamos nos tornar nossos alunos competentes. Dizer que aplicar metodologias ativas apenas porque se inserem em nossa sala de aula dinâmicas de trabalho é um conceito equivocado, pois trabalhar com metodologias ativas é tornar o aluno dissente um indivíduo que reconstrói o seu conhecimento, tornando o autor e gestor da sua vida. 2. 1. Aprendizagem baseada em problema. Responsibilizar-se pela própria aprendizagem implica, segundo Woods 2000, que os alunos desempenhem oito tarefas seguintes. São elas, 1. Explorar o problema, levantar hipóteses, identificar e elaborar as questões de investigação. 2. Tentar solucionar o problema com o que se sabe, observando a pertinência do seu conhecimento atual. 3. Identificar o que são, ou melhor, o que não se sabe e o que é preciso saber para solucionar o problema. 4. Priorizar as necessidades de aprendizagem, estabelecer metas e objetivos de aprendizagem e alocar recursos de modo a saber o que, quando e quando é esperado e para a equipe determinar quais tarefas cada um fará. 5. Planejar, delegar, responsabilidades para estudo autônomo da equipe. 6. Compartilhar o novo conhecimento eficazmente, de modo que todos os membros aprendam conhecimentos pesquisados pela equipe. 7. Aplicar o conhecimento para solucionar o problema. 8. Avaliar o novo conhecimento, a solução do problema e a eficácia do processo utilizado e refletir sobre o processo. 9. Classe invertida. 9. Propor uma inversão das aulas tradicionais, promovendo a dinamização do ensino. 10. Desenvolvimento. Escolher o assunto para os alunos. 11. Os alunos devem ler o conteúdo em casa. 12. O horário de sala de aula deve ser dedicado a discussões e resoluções de questões referentes ao assunto, articulando com o cotidiano. 12. 3. Página 26. Gincana. Objetivos. Motivar os alunos para que sejam mais participativos nos assuntos desenvolvidos em sala de aula. Promover a melhor fixação de alguns conteúdos estudados. Desenvolvimento. Escolher o tema. Definir o local e duração. É importante estabelecer a duração de cada prova e de gincana como um todo. Elaborar questões, atividades pertinentes ao tema escolhido. 13. Pontuação e premiação. Por fim, o último passo de como organizar uma gincana é estabelecer as pontuações e premiações. É importante que cada prova tenha um valor justo equivalente à tarefa desenvolvida, deixando as pontuações mais altas para o fim. Dessa forma, os alunos ficarão mais motivados. A premiação é importante, pois ela será a recompensa de todo o processo realizado. Troféus, medalhas, livros, materiais escolares, passeios, etc. Sabendo que o importante é competir, mas todo mundo gosta de ver o seu trabalho reconhecido. Por isso, também é válido pensar em prêmios para as outras colocações. No final, é pertinente realizar um debate sobre a aprendizagem obtida com a gincana. Página 27, 2.4. Quadro de dicas, conceitos. Objetivos. Fortalecer a aprendizagem de conteúdos. Desenvolvimento. Selecionar assunto. Organizar a turma em duplas ou trios. Cada dupla, trio, ele deverá escolher uma palavra-chave. Poderá ser o nome da disciplina ou de um determinado conteúdo, para iniciar a construção das dicas e conceitos. A partir de cada letra da palavra-chave, os alunos deverão elaborar as dicas, conceitos a serem preenchidos no quadro. Ao finalizar, apresentar para a turma. Então, na página 27, as autoras colocam um quadro para exemplificar. Do lado esquerdo desse quadro, elas apontam em numeral, de 1 a 13. No meio do quadro, elas colocam palavra-chave. Observe, então, aqui na figura, gente. 1 a 13. Elaborar dicas barra conceitos para preencher os espaços. Cada dupla ou trio criará um quadro e conforme as letras necessárias para o preenchimento do mesmo. Página 29, 2.5. Rodas e converse. Objetivos. Oportunizar os alunos o desenvolvimento do raciocínio e o pensamento crítico. Socializar as experiências sobre determinado tema. Trabalhar a escuta e o respeito às diferentes opiniões. Desenvolvimento. Iniciar com a exposição breve de um determinado tema. Disposição para turma, sentados em círculos. O professor, ele faz questionamento sobre o tema. Oportuniza os alunos a recordar sobre o assunto. Conversar e falar o que mais lhe chamou a atenção. Observe na página 29, aqui, na página 29, observe, então, no vídeo, que tem essa figura que as autoras apresentam. 2.6. Trabalhando o tema específico. Objetivos. Aprofundar temática. Desenvolvimento. Escolher o assunto, exemplo, ética na sociedade. Selecionar recortes de jornais, revistas, internet, notas, notícias sobre o assunto. Alguns exemplos. 1. Jogar lixo na rua. 2. Se fazer o que está dormindo no ônibus para não dar lugar para uma pessoa idosa. 3. Não recolher o cocô do cachorro. 4. Não integrar o troco quando o atendente se engana e etc. Expor em sala de aula. Cada aluno deverá escolher um dos recortes e justificar o motivo da escolha. Finalizar com um debate na turma. Página 31. Dicionário ao contrário. 2.7. Objetivos. Relembrar o conteúdo. Desenvolvimento. 3. Elaborar um cartaz com várias letras em formas de fichas anexadas, conforme o exemplo abaixo. Aqui, então, na página... Na página 31, a autora, elas colocam, então, um quadro. Elas colocam esse aqui. E elas colocam como, por exemplo, a forma para te colocar as palavras-chave. Então, elas mostram que é importante escolher um assunto, descrever no verso das fichas-letras o que significa a palavra a ser descoberta. Que o animador, ele deverá solicitar que o grupo escolha a letra no dicionário. Após fazer a leitura do significado da palavra que inicia com a letra escolhida. Os componentes do grupo, eles deverão descobrir qual a palavra se refere. E o grupo que acertar o maior número de palavras ganha o jogo. Por exemplo, ela apresenta aqui, então, estou colocando para vocês aqui no vídeo, as duas forminhas de fazer as fichas. Aqui, então, em azul, E, frente da ficha, e a rosinha, verso da ficha. Conjunto das instituições que possuem a autoridade para regular o funcionamento da sociedade dentro de um determinado território. Resposta Estado Página 33, 2.8 Visitas técnicas Objetivos Aprender na prática Desenvolvimento Visitar empresas, órgãos, instituições e outros, os quais desenvolvem atividades referentes aos cursos de formação. Sempre que tiver oportunidade, o professor deverá incentivar os alunos a aprenderem atividades de experiências práticas. Isso ajuda a fixar o conteúdo da forma muito mais fácil do que através de uma leitura. Página 34, 2.9 Seminário Objetivos Levar os participantes a uma reflexão aprofundada sobre determinado tema. Instigar o raciocínio dos participantes. Desenvolvimento Escolher texto, o qual todos os participantes têm que ter conhecimento para julgar e críticas. Julgamentos e críticas Cada aluno deverá fazer um roteiro sobre a obra, uma síntese dos pontos essenciais do texto. Quanto da apresentação, o professor faz uma breve introdução do assunto. Em seguida, o professor passa a palavra para o seminarista ou coordenador, escolhido antecipadamente, evitando-se assim o monopólio do assunto e permitindo que todos os alunos se manifestem. Observar durante o seminário a postura crítica e conclusões pessoais dos participantes e a contribuição e reflexão feita para a lei do texto, o que favorecerá uma maior contribuição à sala de aula sobre o assunto. E Realizar uma avaliação final sobre a atividade. Página 35 2.10 Dramatização Objetivo Contribuir com a aprendizagem e na socialização dos assuntos. Desenvolvimento Para a consolidação desse tipo de trabalho, é necessário percorrer algumas etapas. Desta forma, as principais são Escolha do tema e sua viabilidade de inserção na modalidade de trabalho. Composição dos grupos. Estabelecer um objetivo a ser alcançado com a apresentação da dramatização. Formação e elaboração do roteiro de acordo com cada grupo, tais como definição do tipo de peça, produção de textos, falas dos personagens, diálogos, entre outros componentes relacionados. Confecção do cenário, das roupas, instalação de som, luz, dentre outros, recursos audiovisuais que se julguem necessários. Ensaio e apresentação Apresentação no teatro com a participação de todos os alunos e preferencialmente com a presença de pessoas de outras salas e professores. A dramatização ou apresentação teatral na escola é de grande valia, isso porque possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos, além de promover uma socialização, aumento da criatividade, memorização, entre outros fatores positivos na construção do conteúdo. Ao recorrer a esse tipo de trabalho, o professor ele terá a oportunidade de avaliar a sua postura de cada aluno, especialmente ligados ao comportamento desenvolvido coletivamente ou individual. Atividade essa, ou atividade como essa, ela traz entre aspas, alunos problemas, pois muitos deles possuem potenciais nesse segmento e que devem ser explorados. E por último, avaliação final. Página 37 2.11 Máscaras Objetivo Identificar as ideias de principais autores de determinado conteúdo Desenvolvimento Escolher o matemática ou conteúdo programático Solicitar à turma alunos voluntários, conforme o número necessário para desenvolver o assunto, aproximadamente 10 a 11. Exemplo do tema, os clássicos contra atualistas da política. Escolher cinco gravuras com imagens Máscaras Entre parênteses Do rosto dos filósofos Definir características sobre as ideias dos filósofos Cinco a dez características Cinco alunos representarão os filósofos colocando as máscaras Cinco grupos de aproximadamente cinco alunos terão que descobrir quais as ideias principais das teorias de cada um dos autores O tamanho do grupo ele dependerá do número de alunos na turma O grupo deverá explicar as características de cada teoria Fazer a sistematização do conteúdo com a turma Observe então na página 37 A imagem que os professores, as autoras colocam aí como exemplo Aluno 1 ao 5 E aí eles colocam como exemplo Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquiel Página 38 2.12 Charadas O que é? O que é? O objetivo Aprofundar o conhecimento sobre determinado tema Desenvolvimento Dividir a turma em grupos conforme a necessidade Elaborar charadas sobre o assunto escolhido Expor cubos com desenhos que retratem a resposta de cada charada ou outra forma de resposta Após a leitura de charadas Um dos participantes ele deve pegar o cupo com o respectivo desenho E explicar porque considera que é aquela a resposta Ganha o grupo que tiver mais pontos O professor realiza uma síntese do assunto Exemplo Ciência Charada O que é? O que é? Que possui tema, problema e hipótese Resposta Pesquisa Observe então aqui no exemplo Um quadrinho que coloca ensino, metodologia, projeto social e pesquisa Página 39 2.13 GV GO Grupo verbalizador Grupo observador Objetivo Levantar dados, interpretar críticas, levantar hipóteses, obter e organizar dados de um assunto inicial Desenvolvimento Divisão da turma em dois grupos Entre parênteses Pode ser pela escolha de temas diferentes Grupo 1 Grupo de verbalização Grupo 2 Grupo de observação Dentro do grupo de observação Os alunos podem possuir material Para anotarem os principais tópicos sobre o tema E formularem questões sobre o mesmo Essas questões podem posteriormente servir como instrumento de avaliação Dentro do grupo de verbalização Os alunos deverão escolher um coordenador para organizar as falas do grupo Montar dois círculos Círculo interno Círculo externo Começa-se a exposição do tema no grupo interno Não é uma apresentação na qual as pessoas falam em uma ordem de conteúdos Mas sim uma discussão dos assuntos Em primeiro lugar se faz a caracterização e depois vai se discutindo sobre o assunto Apontando opiniões em relação a sua utilização e etc Enquanto o grupo de verbalização fala O grupo de observação não pode pronunciar Apenas deve prestar atenção no que é o dito Fazer anotações e formular questões sobre as mesmas E essas questões devem dizer respeito ao que não ficou claro na explicação E também apontos sobre os temas nos quais gostariam de uma maior explicação Após a discussão 1 Pelo grupo 1 do grupo de verbalização Pode-se 1. Iniciar a exposição das perguntas E o grupo de observação para o grupo de verbalização Onde podem ser respondidos oralmente 2. Inverter os grupos Isto é, o grupo 1 torna-se o grupo de observação E o grupo 2 torna-se o grupo de verbalização Do mesmo tema ou um tema diferente Mesma dinâmica de funcionamento 3. Analisar as questões propostas pelos alunos E junto com as questões do professor Pode-se pedir que os alunos de cada grupo Se os temas forem diferentes Respondam a eles como uma parte de sua avaliação E 4. Pedir para cada grupo Que elabore o material sobre o tema Que pode ser deixado nos xerox Avaliação do grupo de verbalização e de observação Os alunos avaliam a utilização da técnica Como tudo transcorreu A ideia, as sugestões O professor avalia os alunos Utilizando critérios como Por exemplo Clareza ao explicar o tema Participação no debate do grupo de verbalização Respostas às perguntas feitas por colegas e professor Clareza, coerência e argumentação Instrumentos Por exemplo Perguntas respondidas Anotações feitas Quando participava do grupo de observação Página 41 Painel integrado 2.14 Objetivo Integrar conceitos, ideias e conclusões Sobre determinado tema Desenvolvimento Planejar com antecedência determinado tema O grande grupo é dividido em subgrupos Cada grupo deverá ter um relator Apresente as questões e o tema para discussão Após determinado tempo Exemplo 30 minutos De discussões sobre subgrupos São totalmente reformulados Todos devem anotar as ideias e conclusões do grupo Para transmiti-las aos demais grupos Os novos subgrupos Eles devem ser compostos por integrantes De cada subgrupo anterior Cada participante leva para os seus subgrupos Conclusões ou ideias do grupo anterior Havendo assim possibilidades de cada grupo Conhecer as ideias levantadas pelos demais Finalizar com um debate final Para sintetizar o assunto 2.15 De casa em casa Painel múltiplo Objetivo Estudar vários aspectos do tema Revisar diversos pontos de um assunto Desenvolvimento Apresentação do tema a ser estudado Formação dos grupos E distribuição das questões para o grupo Primeira etapa Em casa Cada grupo pesquisa, estuda e elabora A questão que lhe coube Segunda etapa De casa em casa Cada grupo envia representantes Para todos os grupos Afim de buscar as respostas De várias questões Ao mesmo tempo Fica alguém no grupo Para fornecer aos outros A própria resposta Terceira etapa De novo em casa Cada grupo De novo reunido De posse de todas as respostas Elabora a própria síntese E faz o seu estudo final Quarta etapa Assembleia final Perguntas e esclarecimentos complementares Avaliação do trabalho feito Programação da próxima tarefa Conclusão Aplicação e variações da técnica Cada etapa pode durar 10 minutos Meia hora Ou em vários períodos de aula Conforme a complexidade das questões Não esqueça que a técnica Deve ser muito bem planejada Página 41 2.16 Painel com gravuras Objetivo Fixar conhecimentos Ou melhor Fixar conteúdos Através de gravuras Desenvolvimento Entregar texto Ou solicitar previamente Aos alunos Algum conteúdo Estudado na disciplina Confeccionar painéis Tantos quanto os números De grupos Com algumas gravuras Que retratem Um assunto do texto Ou outras que não tenham a ver com E outras que não tenham a ver com O assunto As gravuras Elas poderão ser levadas Pelo professor Ou solicitadas previamente Para os alunos Dividir a turma Em grupos Conforme a quantidade De painéis Solicitar aos alunos Que após a leitura Do texto E observações Atentos aos painéis Façam os seguintes procedimentos Identificar as gravuras Que têm a ver Com o conteúdo lido Excluir o painel As gravuras Que não têm a ver Com o texto Após a análise E escolha Das gravuras Os grupos Deverão explicar Os motivos Pelos quais escolheram Ou excluíram As gravuras Articulando com O conteúdo estudado E a avaliação final Da atividade Página 46 2.17 Curto grama Idealizadora da metodologia Professor especialista Sônia Canabarro Soares E a D Polo Ubra Cachoeira do Sul Objetivo Integrar a turma Integrar E identificar Quais os métodos Que o aluno utiliza Para ampliar Os seus conhecimentos Desenvolvimento Escolher um assunto Ou temática Ter um dado Com a numeração Cada lado Com o número De 1 a 6 No quadrado 1 Será Curto E faço Quadro 2 Quadrante 2 Será o curto E não faço Quadrante 3 Será o não curto E não faço 4 Será o não curto E faço 5 Por que escolheu Este curso 6 Qual a metodologia De estudo Utilizo em casa As questões referentes A cada quadrante Elas poderão estar Expostas em uma folha E pode ser escrito No quadro Ou lousa Em uma folha De cartolina Ou etc Individualmente Cada participante Ele deve listar O máximo de itens Para cada quadrante Sobre o assunto Escolhido Após Jogar um O dado Conforme o número E destacará O que listou No referido Quadrante Justificando A seguir Realizar um Debate Entre os Participantes Com mediação Do professor Finalizar Elencando As metodologias Referidas Na dinâmica Firmando Um contrato Com cada um Para colocá-las Em prática Durante um mês Por exemplo Essa dinâmica Ela poderá Ser retomada Num período Seguinte Previamente Combinado Com vistas A analisar Os resultados Obtidos Página 48 2.18 Portfólios Webfolios O objetivo É levar o aluno Ao universo Da pesquisa Desenvolver O gosto Pela leitura Propiciar O registro Análise E acompanhamento Das ações Cotidianas No diário De aprendizagem E relembrar E resumir Os dados Estrutura Do portfólio Normalmente Ela tem uma estrutura Que compreende Capa E índice Introdução Desenvolvimento Pessoal Desenvolvimento Social Desenvolvimento Acadêmico Conclusão E anexos No portfólio Acadêmico É possível Postar Uma coletânea De aulas Trabalhos Provas Exercícios Contidos Na pasta Individual Anotações Que permitam Construir Entre outras Coisas O perfil Acadêmico Do aluno E dessa forma Irá refletir O ritmo E a direção Do seu Crescimento E os temas De seu interesse Suas dificuldades E o potencial A ser desenvolvido Quando desenvolver O portfólio Deve ser desenvolvido Deve ser desenvolvido No início De cada ano Semestre Período Letivo E ou Atividade Acadêmica Estabelecida E pode ser Até mesmo Um projeto Ou um curso É interessante Que o portfólio Ele tenha um diário Reflexivo Onde O aluno Ele pode registrar Diariamente As suas reflexões Pensamentos Sentimentos Alto avaliações Do decrescimento Ao longo Da sua experiência Em determinada disciplina Naquele espaço De formação A aplicação Do portfólio Deve conter Os registros De todas As atividades Cursadas Que estão Em andamento De forma Cronológica De maneira A construir O caderno Físico Ou virtual Que perpetuará O universo Da informação E que poderá Servir de subsídios Para outros estudantes E indivíduos Representa A responsabilidade Universitária Que compreende O compartilhamento De conhecimentos Com a comunidade No seu contexto Considerando A missão Do portfólio Acadêmico É importante Lembrar Que todo Contexto Produzido Para registrar Deve ser Revisado E analisado Sobre a ótica De uma língua Vernácula Ou seja Da língua Portuguesa Estrutura E funcionamento Funcional Do portfólio Ela consiste Em uma passagem Individual Física Ou hospedada Em um servidor Conforme a escolha Do estudante E ela contempla Um índice Sequencial Do material Que serve De aporte Para o seu desenvolvimento Estruturado Sugere-se que Seja estabelecida Uma folha De abertura Para cada item Abaixo Nome do aluno Do professor Da disciplina Corso Semestre Ano Em instituição De ensino Sumário Dos assuntos Justificativa Do portfólio Texto Redigido Pelo aluno Utilizando A criatividade Na comunicação De maneira agradável Textos Artigos Lidos Com registros De intervenções Pessoais Como Fechamentos Orientados Pelo professor Da disciplina E anotações Registros De aulas Compreendendo O objetivo De cada aula E o que aprendeu Uma rotina Realizada Diariamente Página 51 2.19 Técnica Do liquidificador Liquidificador Mental Objetivo Revisar E fixar Conteúdos Estudados Desenvolver A capacidade De descobrir E estabelecer Novas relações Entre conceitos Desenvolvimento Pede-se Aos alunos Ou aos membros Do grupo Que preparem Três bilhetes Cada qual Escreve Três conceitos Chaves Da disciplina Estudada Do tema De cada unidade Do curso Da conferência Ou da aula Ou um bilhete De dobra E no melhor Um em cada bilhete De dobra Os bilhetes Eles são recolhidos Numa caixa Ou num envelope E depois misturados Bem no liquidificador Entre parágrafo Entre aspas Cada membro Do grupo Retira três bilhetes Durante um minuto Um ou mais Segundo a característica Do tema E o tempo Disponível Cada um De certa Não sobre Cada um Dos conceitos Separadamente Mas relacionados Entre si 2.20 Estudo de caso O objetivo Analisar de forma Detalhada Uma situação real Que necessita Ser aprofundada Desenvolvimento O professor Ele escolhe Um ou mais casos Distribui Para a turma Qual pode ser Dividido em grupos Pode ser um caso Ou de um grupo Ou o mesmo Para diversos grupos O grupo faz a leitura E analisa o caso Expondo suas percepções E possíveis soluções O professor faz a mediação Retomando os pontos principais E as proposições E soluções Os alunos sintetizam O estudo relacionado Com a teoria estudada A avaliação final Ela poderá ser feita Através de fichas Com critérios Pré-estabelecidos Pelo professor Página 53 2.21 Estudo em grupo O objetivo Estimular os alunos A tirarem dúvidas Entre si Desenvolvimento Estimular os alunos A tirarem dúvidas Entre si Escolher o tema A ser trabalhado Dividir a turma Em duplas Ou em pequenos grupos Após a leitura Do material Disponibilizado Aos alunos Tirarem as dúvidas Entre si E dessa forma Exploram o assunto E enriquecem a discussão Tornando o aprendizado Bastante colaborativo Teatro comunitário O objetivo Analisar como As diferentes faces Da memória Se manifestam Nas narrações Dos participantes Oportunizar os alunos A trabalhar temas Pertinentes ao curso E disciplina Na formação Desenvolvimento Os alunos deverão Recolher Ou melhor Os alunos deverão Escolher previamente Um tema Direitos humanos Bem ambiente E etc A ser desenvolvido Em forma de teatro Ou uma comunidade Pode ser com Crianças Adolescentes Idosos E etc Os participantes Eles devem colaborar Com lembranças Ou fatos De suas vidas Articulando Com o tema Escolhido O modo de contar E apresentar os fatos Ficará a critério Dos organizadores E participantes Do teatro comunitário Avaliar como Um grupo Todo Organizadores E participantes Página 53 2.21 Estudo em grupo Objetivo Estimular os alunos A tirarem dúvidas Entre si Desenvolvimento Estimular os alunos A tirarem as dúvidas Entre si Escolher o tema A ser trabalhado Dividir a turma Em duplas Ou em pequenos grupos Após a leitura Do material Disponibilizado Aos alunos Tiram as dúvidas Entre si Dessa forma Exploram o assunto E enriquecem a discussão Tornando o aprendizado Bastante colaborativo Página 58 2.26 Aula Interdisciplinar Objetivo É debater o assunto Comum As disciplinas Ou interesses Aos cursos O desenvolvimento É a partir da escolha De temática Comuns Aos grupos Reunir as turmas Em uma sala Ampla O professor Ele discorre Sobre o assunto Escolhido No máximo Uma hora Dividir a turma Em grupos Desde que não Fiquem todos No mesmo curso E todos Do mesmo curso No mesmo grupo E misturar os alunos De todos os cursos Participantes Os grupos Farão uma síntese Do que foi apresentado Destacando os pontos Principais E realizar o debate Final com todo o grupo Sendo que cada grupo Dará destaque Aos pontos destacados Página 59 2.27 Show do milhão Idealizadora Da metodologia Professor especialista Viviane Dias Da obra Cachoeira do Sul Objetivo Fixar conteúdos Envolvidos Na disciplina Desenvolvimento A técnica Ela deve ser Um recurso Bem pensado Para que o aluno Para o aluno Dividir então A turma Em grupos De 5 ou 6 alunos Conforme o número De alunos matriculados Distribuir para cada grupo Placas contendo as letras A, B, C e D Apresentar uma pergunta De 4 alternativas Após um tempo Em torno de 5 a 10 minutos Pedir para os grupos Levantarem as placas Marcar as respostas Por grupos Anteriormente identificados No grupo Para que possam Acompanhar a pontuação Do seu grupo Em dois Do seu grupo E os demais O grupo vencedor Recebe uma premiação A ser definida Pelo professor Pontuação Chocolate E etc Nos intervalos Das perguntas O professor Pode tirar balas E pirulitos Como faz O apresentador Silvio Santos Mas que no caso Atira Dinheiro A média De perguntas Gira em torno De 30 Começando com As mais fáceis Para motivar a todos E ir dificultando A medida Em que o jogo Avança Página 60 2.28 Filmes 7 dicas SD Objetivo Complementar o conteúdo Administrado em sala de aula Sensibilizar os alunos Sobre o conteúdo Desenvolvido Desenvolvimento O filme Ele deve ser um recurso Bem pensado Para que o aluno Não perca o interesse Preparar previamente Qual o objetivo Da exibição do filme Elaborar uma lista De questões As quais os alunos Terão que responder Após a exibição do filme Propiciar um tempo Para que os alunos Respondam as questões Os alunos Deverão apresentar Uma crítica ao filme Que servirá de Roteiro de leitura Sugere-se então Dividir a sala Em grupos E que pode dar Mais dinamismo Ao debate Para que esse Não fique centrado Em um grupo Restrito de alunos Selecionar Cenas do filme As quais o professor Gostaria de chamar Atenção E mostrar relações Possíveis com o conteúdo Que podem ter passado Despercebidas E para reforçar As ideias principais O filme Ele deve estar Então como um Recurso pedagógico E precisa promover Um ensino O filme Selecionado Para um trabalho Com os alunos Deve estar relacionado Ao conteúdo E contribuir Para o ensino Da disciplina Se não fizer isso Não há razão de ser É apenas uma atividade A mais Entre as muitas Que os alunos Já precisam cumprir Um filme Sem ligação Com o conteúdo Pode ser exibido Aos alunos Como atividade De lazer Ou como estímulo Para seus estudos Página 61 2.29 Relato de experiências Objetivo Colaborar Na práxis Metodológica Da área Disciplina estudada Desenvolvimento Ao iniciarmos Devemos ter em conta Um marco teórico De referência Este deve ser Apresentado Com clareza E em congruência Com os alunos Com o assunto Da experiência A pertinência Da problemática Que está na origem E na experiência E dos objetivos Desta Será outro ponto Importante Na elaboração Inicial Desse tipo De relato Deixar em evidência A consideração Conhecimento E utilização De outros trabalhos De intervenção Sobre o mesmo Tipo de problemática Com os grupos Similares Ou os objetivos Similares Página 62 2.30 Grupos de questionamento Objetivo Estimular o esforço Individual e grupal No estudo De um determinado tema Desenvolvimento A apresentação Do tema Ele deve ser estudado Formação dos grupos Distribuição do texto Para estudo Ou indicação Das fontes De consulta O estudo do tema E formulação De questões Para serem propostas Aos colegas Para as questões Formuladas Cada grupo Deve preparar Também Com precisão As respostas Afim de poder avaliar Depois as respostas Dadas pelo grupo Questionado Sorteio dos grupos Para o questionamento Determina-se o tempo máximo Para cada resposta Em sequência Cada grupo Apresenta verbalmente As questões Ao grupo Que lhe coube Este responde Procurando Que todos os membros Tomem parte Completando O rodízio De questionamentos E respostas O professor Ou palestrante Pode contemplar Com esclarecimentos Ou observações Que julgar Oportunas Avalia-se O trabalho Realizado E encerra-se Página 63 2.31 Afirmativas Verdade Ou mentira Objetivo Rever conteúdos Desenvolvimento Definição do tema Três garavuras Do Pinóquio Observe aqui Que então eu coloco Para vocês Aqui no vídeo Então as três figurinhas Que os professores Colocam como sugestões Elaboração De questões afirmativas Que podem ser verdade Ou mentira Sobre um assunto Em torno de dez alternativas Dividir a turma Em três grupos Distribuir Argolas De papel Lançar As perguntas Uma a uma Cada grupo Terá as argolas Com a letra M Enumeradas Conforme a quantidade De afirmações Que serão colocadas Nos Pinóquios Cada grupo Deverá identificar Se a frase é verdadeira Ou mentirosa Cada grupo Ou quando o grupo Considerar mentira Ele deve colocar Uma argola No nariz Do Pinóquio Do seu grupo Ao finalizar As perguntas Cada grupo Deverá justificar Por que considerou Entre aspas Mentira A referida A afirmação O grupo Que tiver maior Número de acertos Ganhará uma pontuação Definida Pelo professor Página 65 Pesquisa Etnográfica 2.32 O objetivo É propiciar Ao estudante Sua participação Ativa Em todas as etapas Da pesquisa O desenvolvimento Ocorre pela realização No âmbito De unidades Como empresas Escolas Hospitais Clubs E etc Eles vão usar Então técnicas Como entrevistas Observação Análise De documentos E de fotografias E filmagens Então é realizado No próprio local Onde ocorrerá O fenômeno O pesquisador Apresentará Maior nível De participação O que o torna A maior probabilidade De os sujeitos Oferecerem Respostas Mais confiáveis Página 66 2.33 Pesquisa Bibliográfica Segundo o minário 2007 Pesquisa bibliográfica É quando uma pesquisa É elaborada A partir de material Já publicado Constituído principalmente De livros Artigos E periódicos E atualmente Com o material Disponibilizado Na internet O livreiro 2017 Faz uma Importante distinção Entre essas modalidades De pesquisa Para essa autora A pesquisa bibliográfica É uma modalidade De estudo E análise De documentos De domínio científico Tais como Livros Periódicos Enciclopédias Ensaios críticos Dicionários E artigos científicos Como característica Diferenciadora Ele pontua Que é Um tipo de Entre aspas Estudo direto Em fontes científicas Sem precisar Recorrer diretamente Aos fatos Barra fenômenos Da realidade empírica Página 67 2.34 Pesquisa De campo O objetivo É aprofundar Determinado tema Seu desenvolvimento Ocorre pela Coleta de dados Que costuma ser prolongada Requer muitas vezes Contatos variados Com as mesmas pessoas Ela utiliza instrumentos Como formulários Questionários Entrevistas Escalas de observação E etc A análise de dados É predominantemente Quantitativa Realiza-se no âmbito De unidades Como empresas Escolas Hospitais Clubes E etc E usam técnicas Como entrevistas Observação Análise Documentos De fotografias E filmagens E é realizado No próprio local Onde ocorre O fenômeno E o pesquisador Apresenta O maior nível De participação O que o torna A maior probabilidade De os sujeitos Oferecerem também Respostas mais confiáveis Página 68 Jogos e brincadeiras 2.35 Que tal lançar um assunto E pedir para que os alunos Anotem informações Sobre o tópico Em uma folha de papel Um talk show Também pode ser Bastante divertido Um aluno é entrevistado Ensinando os personagens Históricos Ou de um livro Página 69 2.36 Ferramentas online Explore as ferramentas Que a internet oferece Criar um blog Postar as lições Deixe aberto o caminho Para a pesquisa As discussões Em sala de aula Elas podem se estender No ambiente virtual Promovendo uma troca Mais interessante Com links e artigos Ou entrevistas Sobre um assunto acordado E se no passado As fontes de pesquisa Eram escassas Em alguns casos Se resumiam a bibliotecas Hoje temos uma infinidade De meios para chegar Até as respostas E informações A internet está aí Para ser a grande aliada Da aprendizagem ativa Página 70 2.37 Estudos de texto Objetivo Explore as ideias De um texto De forma aprofundada Girando discussões Desenvolvimento Contexto do texto Data Tipo de texto Autor E dados sobre este Análise textual Preparação do texto Visão de conjunto Busca de esclarecimentos Verificação do vocabulário Fatos Autores citados Esquematização Análise temática Compreensão da mensagem Do autor Tema Problema Tese Linha de raciocínio Ideia central E as ideias secundárias Análise interpretativa Extrapolação ao texto Problematização E por último Síntese 2.38 Mapa conceitual Objetivo Construir um diagrama Que indica a relação De conceitos Entre uma perspectiva Biodimensional Procurando mostrar As relações Hierárquicas Entre os conceitos Pertinentes A estrutura do conteúdo Desenvolvimento O professor poderá selecionar um conjunto de textos ou de dados, objetos ou informações sobre um tema ou objeto de estudo de uma unidade de ensino e aplicar a estratégia do mapa conceitual propondo ao estudante a ação D. Identificar os conceitos-chave do objeto ou do texto estudado Selecionar os conceitos por ordem de importância Incluir os conceitos e ideias mais específicas Estabelecer relação entre os conceitos por meio de linhas e identificá-las com uma ou mais palavras que explicite esta relação Identificar os conceitos e palavras que devem ser ou devem ter um significado ou expressa uma proposição Buscar estabelecer as relações horizontais e cruzá-las e traçá-las Perceber que há várias formas de traçar o mapa conceitual Compartilhar os mapas coletivamente, comparando-os e complementando-os E justificar a localização de certos conceitos, verbalizando o seu entendimento Página 72 3.39 Philips 66 O objetivo é fazer análise e a discussão sobre temas, problemas do contexto e dos conteúdos Desenvolvimento ocorre pela divisão dos alunos em grupos de 6 em 6 por 6 minutos E podem-se discutir um assunto, tema, problema na busca de soluções ou síntese final ou provisória A síntese pode ser explicitada durante 6 minutos Preparar melhor a forma de apresentar o resultado do trabalho O trabalho em que todos os grupos explicitem o resultado pelo seu representante Página 73 Página 74 Um ponto, melhor, 2.41 simpósio Objetivo Obter dados, criticar, comparar, elaborar hipóteses e organizar dados Desenvolvimento O professor coordena o processo de seleção dos temas e planeja o simpósio juntamente com os alunos da seguinte forma Divididos em pequenos grupos, estudam e esquematizam a apresentação com antecedência Organizando o conteúdo em unidades significativas de forma a apresentá-lo em no máximo 1, 1 hora e 30 minutos Destinado de 15 a 20 minutos para a apresentação de cada comunicador Apresentador do pequeno grupo O professor é o responsável pela indicação das bibliografias a serem consultadas para cada grupo ou para cada subtema Afim de evitar repetições Cada pequeno grupo indica o seu representante que exercerá a função de comunicador e comporá a mesa apresentadora do tema Durante as apresentações, os comunicadores não devem ser interrompidos O grande grupo assiste a apresentação do assunto, anotando as perguntas e as dúvidas e encaminhando para o coordenador da mesa O coordenador da mesa resume as ideias apresentadas e as encaminha para perguntas aos membros da mesa Aquele não precisa ser necessariamente professor, pode ser um aluno indicado pelo grande grupo Não há necessidade de um fechamento de ideias 2.42 Estudo de Meio O objetivo é inserir o aluno no contexto natural e social dos conteúdos Visando uma determinada problemática de forma interdisciplinar Propiciando a aquisição de conhecimentos de forma direta por meio de experiências vividas Desenvolvimento Um planejamento com os alunos Planejamento com os alunos decidem junto com o professor O foco de estudo Os aspectos mais importantes a serem observados Os instrumentos a serem usados para o registro da observação E fazem uma revisão da literatura referente ao foco do estudo 2. Execução do estudo conforme planejado Levantamento de pressupostos Efetivação da visita Coleta de dados da organização E sistematização da transição e análise do material coletado Apresentação dos resultados e os estudantes Neste apresentam as conclusões para a discussão do grande grupo conforme os objetivos propostos para o estudo O objetivo é reunir um pequeno número de pessoas com interesses comuns A fim de estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema Sob orientação Desenvolvimento O professor organiza o grupo e providencia com antecedência Ambiente e material didático necessário à oficina A organização é imprescindível ao sucesso dos trabalhos O grupo não pode atrapassar a quantidade de 15 a 20 componentes Pode ser desenvolvida por meio de dar as mais variadas atividades Estudos individuais, consulta bibliográfica, palestras, discussões, resolução de problemas, atividades práticas, redação de trabalho, saídas de campo e etc Página 77 Capítulo 3 Vivências em sala de aula Página 74 Tomamos a autorização dos alunos para que pudéssemos, a partir deste momento Termos os registros de algumas vivências realizadas em sala de aula Mostrando através de evidências que é possível sim Tornar o processo de aprendizagem motivador e rico de trocas entre professor e alunos Nós não temos a pretensão de dizer que é dessa forma se faz o melhor e o mais correto Mas sim de socializar o que deu certo em nossos experimentos de metodologias ativas em sala de aula Desenvolvendo os diversos programas estabelecidos nas disciplinas ministradas Pode-se dizer que vale a pena Pois a aula fica mais dinâmica e num processo mais alegre e descontraído de aprender Passamos a transcrever alguns exemplos Página 79, exemplo 1 Tema Sociedade Texto, previamente entregue aos alunos Objetivo Trabalhar diferentes metodologias de forma concomitante sobre o mesmo assunto Competência Compreensão sobre a temática desenvolvida relacionando com a vida cotidiana Desenvolvimento 1. Escolher o assunto 2. Dividir a turma em grupos de 5 a 7 alunos 3. Cada grupo escolhe um tipo de metodologia para a apresentação do conteúdo E 4. Metodologias escolhidas conforme abaixo 3.1 Metodologia 1 Verbalização O grupo de verbalização inicia a abertura das apresentações a partir do texto sugerido Destaca os pontos fundamentais da temática O grupo vai construindo o mapa conceitual conforme o assunto vai ser desenvolvido A partir de conexões entre os conceitos e definições 3.1.3 Metodologia 3 Painel O grupo elabora 3 questões sobre cada parte do assunto As quais podem ser em tirinhas de papel selecionando um aluno da turma Pode ser pelo diário de classe E o aluno selecionado deverá identificar dentre as respostas a correta E colocar no painel a resposta correta Observe a imagem então deixada como exemplo pelas autoras Página 82 Onde se encontra este exemplo do painel montado Página 83 3.1.4 Metodologia 4 Grupo de imagens e gravuras Através de imagens entre parênteses e gravuras O grupo demonstra e explica o conteúdo 3.1.5 Metodologia 5 Sistematização Perguntas Pedagógicas Ao final das apresentações dos demais grupos O grupo de sistematização sintetiza o assunto Através de perguntas envolvendo toda a turma 3.1.6 Metodologia 06 Elaboração do texto a partir de gravuras Desenvolvimento Escolher um tema como por exemplo ética Dividir a turma em grupos Máximos 5 participantes por grupo Livre escolha ou por sorteio Distribuir imagens diversas Uma para cada grupo Ou apresentá-las no data show Cada grupo deverá elaborar um texto De 15 a 20 linhas a partir de conteúdos estudados previamente Não se esquecer de dar um título para o texto Após cada grupo apresentará o texto relacionando com a imagem E após um debate final com toda a turma Observe a imagem Algumas imagens pessoal eu não posso estar colocando porque é muito específico do livro e eu teria que ter permissão Mas as que podem ser postas eu estou colocando aqui para vocês darem uma olhadinha E qualquer coisa se tiverem curiosidade Vocês procurarem aí o livro direto pelas autoras 3.1.7 Metodologia 07 Composição de letra musical Indicar um tema do conteúdo programático da disciplina e solicitar a um grupo de alunos Com habilidades musicais para compor uma música no índice que mais lhe convier Tema sugerido Etapas do projeto de pesquisa Resultado Estou tentando entender este projeto de pesquisa Que é para ver se sintetiza todo o meu saber Procuro os temas mais diversos Minhas questões quero entender Me questiono o problema Logo a hipótese vou saber E com a minha justificativa vou tentar te convencer Só não te contei que o objetivo geral é te guiar a uma solução É nessa minha pesquisa que se torna fácil fazer Seguindo todos os passos não há como se perder Essa minha pesquisa tem artigos para ler Sob fontes confiáveis vou construindo o saber No objetivo específico foco no referencial A teoria proposta é sempre geral O cronograma imposto é a planilha de organização para acabar com o projeto de disciplina É preciso uma metodologia com coleta de dados E tipo de pesquisa já direcionado Para dar resultado e manter a discussão Senão meu irmão não há conclusão Página 89 Aí tem a imagem dos alunos apresentando a música 3.1.8 Metodologia 08 Siga a linha Observe então aqui que eu deixo para vocês A imagem que as autoras colocam como exemplo Escolher um assunto a ser trabalhado Nesse caso foi trabalhada a teoria dos filósofos contratualistas Elaborar cartazes com teorias dos filósofos estudados E dividir a turma em grupos Nesse caso 3 grupos Os grupos deverão estudar as teorias contratualistas E definir qual a linha que encontra a teoria dos filósofos Thomas Hobbes No grande grupo debater sobre o fundamento da teoria trabalhada E por que as demais não se referem ao assunto Gostaríamos ainda de colocar algumas sugestões dadas aos alunos De como estudar Pois estudar não é só ler e escrever Passa por um viés muito mais profundo Da ressignificação daquilo que é lido Ouvido e debatido no ambiente da sala de aula Página 92 As dicas a seguir Elas são sugestão do canal do Ensino Que é um portal dedicado à educação E está no ar desde janeiro de 2012 Ela é focada em compartilhar notícias Sobre tudo o que é de mais relevante No universo educacional Além disso, estão disponíveis no portal Cursos gratuitos Livros de domínio público Videoaulas Dicas de concurso Bolsa de estudo Dicas para professores e estudantes Bem como conteúdos sobre redes sociais na educação E tudo o que há de mais atual em tecnologia educacional Portanto, aproveite Página 93 Dica 1 Como estudar Ensina o seu cérebro a se concentrar Deixar o celular longe Reunir o material de estudo de forma organizada Desligar a TV Sair da internet Usá-la somente quando necessário Deixar a água em algum lanche por perto Preferencialmente ficar sozinho Um bom planejamento ajuda a melhorar o rendimento Quando se precisa estudar Cadê a concentração? Se mesmo com toda a preparação do mundo Seus pensamentos continuam bem longe da matéria Que você precisa estudar E se é difícil focar no mesmo texto ou exercício Dê uma olhada nas três técnicas Nas quais poderão ser utilizadas Separadamente ou combinadas Para ajudar o seu cérebro a se concentrar É preciso treinar o cérebro Para focar numa única tarefa Por mais tempo Do mesmo jeito que se pode treinar o corpo Para fazer musculação Aprender capoeira Dançar ou correr uma maratona Técnica de intervalo Se está difícil se concentrar Forçar a barra para passar as horas Diante dos livros não ajuda em nada Se a ideia é treinar o seu cérebro Para tirar o melhor proveito Das suas horas de estudo Vale começar aos poucos A técnica Pomodoro Inventada em 1980 Por Francesco Cirillo É um método de gerenciamento do tempo A ideia é simples Usar um timer para marcar o tempo De períodos de produtividade Você pode utilizar aqueles timers de cozinha Ou qualquer outro relógio Até mesmo o celular O mesmo método O método ele recomenda 25 minutos de concentração Podendo atingir esse tempo pouco a pouco Antes de iniciar a sua tarefa O exercício ou leitura Programe o alarme para um tempo curto Por exemplo 10 minutos Ao fim desse intervalo Faça uma pausa de 2 minutos Repita até completar 4 ciclos E faça uma pausa maior Vá aumentando o tempo de concentração aos poucos De 5 em 5 minutos Até alcançar o período ideal para você Só mais 5 Não são só aqueles mais 5 minutinhos Quando o despertador toca de manhã cedo É uma técnica para resistir a vontade de largar tudo E que bate diante de uma tarefa extensa ou aborrecida demais É uma boa maneira de lidar com o desânimo Que dá, por exemplo, quando aqueles 20 exercícios de química Ou outro assunto parecem uma barreira intransponível Ou quando o livro não está em nem a metade E você já pensa em desistir O objetivo da técnica do intervalo Significa que em vez de largar tudo e sair correndo É dizer a si mesmo que você pode fazer Só mais 5 atividades Mais 5 tarefas 5 exercícios 5 páginas de texto 5 parágrafos do livro obrigatório Ou até mesmo 5 linhas Antes de desistir Quando acabar Do mesmo jeito que você aperta o botão do despertador Para dormir mais 5 minutos Fale para si mesmo Só mais 5 Ao quebrar a tarefa de 5 em 5 Você vai aguentá-la por mais tempo E quem sabe até cumprir o objetivo sem muito sofrimento Página 95 Meditação instantânea Muitas vezes o que atrapalha é a ansiedade Tem muita matéria para estudar Eu não vou dar conta Ou um problema qualquer que não tem nada a ver com o estudo Nesses momentos é importante deixar a mente livre de preocupações Para que o tempo de estudo necessário seja o mais produtivo possível Essa técnica de meditação pode ser aplicada em qualquer hora e em qualquer lugar Vale para quando você precisa se concentrar nos estudos Mas também ajuda a baixar a ansiedade na hora da prova, por exemplo Página 96 de K2 Como escrever um artigo científico, passo a passo É preciso ressaltar aqui que existem vários estilos de escrita para a elaboração de um texto No caso da elaboração de um artigo científico É obrigatório que o aluno desenvolva o referido trabalho com técnicas de escrita científica Para você saber como escrever um artigo científico é necessário ter ideias inovadoras Conceitos, interpretações e resultados que servem para comprovar os seus propósitos e conceitos descritos Quanto à matéria de escrever você deve apresentar concisão e precisão em uma escrita objetiva e explicativa Algumas características interessantes para dominar uma escrita concisa Que é uma das técnicas de escrita científica são as seguintes Eliminar o uso exagerado de adjetivos ou adverbios Evitar o uso de palavras como grande, pequeno, amplamente, extensamente Eliminar palavras e expressões redundantes Tentar utilizar a fórmula sujeito mais verbo mais predicado para construir as suas frases Essa fórmula tornará o seu texto mais sucinto E evitar expressões como sendo assim, etc Como descrito anteriormente, o artigo científico possui uma estrutura bem específica E é bom que siga a estrutura e a ordem mencionadas Em geral, o artigo científico deve conter as seguintes seções 1. Título 2. Autor e autores 3. Resumo 4. Palavras-chave 5. Introdução 6. Materiais e métodos 7. Resultados 8. Discussões 9. Conclusões 10. Referências Então, como montaram o resumo? O resumo não é um tópico de maior importância no seu artigo E isso se deve para... Ele se deve ser elaborado de forma clara, coerente e objetiva E é a parte que o leitor vai visualizar E já consegue entender a relevância do assunto que será abordado no artigo Esse tópico precisa trazer quais serão as ideias inovadoras apresentadas no trabalho A contextualização, os propósitos do trabalho e as perspectivas Então, existem duas formas de montar um resumo De maneira mais descritiva ou informativa Se o seu artigo irá trazer resultados comprovados de ideias O resumo deverá ser obrigatoriamente informativo Já os descritivos, eles são utilizados para sumarizar conteúdos não originais Descrever algum tipo de trabalho já realizado, entre outros Página 97, elaborando a introdução Por mais que a introdução esteja estruturada Como um dos primeiros tópicos do artigo Ela não deve ser necessariamente feita primeiro É indicado que você faça uma introdução Somente depois que a discussão e as conclusões estejam prontas E desta maneira será muito mais fácil elaborar E você trará também uma base E terá uma base pronta para descrever ao leitor O que ele verá no artigo A introdução é composta de antecedentes do problema Descrição dos problemas Trabalhos já realizados Caso haja aplicação e objetivo Materiais e métodos Nesta sessão, o leitor deverá entender como foi o seu projeto de pesquisa É aqui que você irá apresentar todos os materiais e métodos Que utilizou para construir o seu artigo científico Deve, portanto, ser feito também nas etapas finais da conclusão do artigo Resultados Neste tópico, você deverá apresentar uma descrição clara e objetiva De resultados e análises e estatísticas descritivas Inferenciais, relevância e amplitude dos dados E adicionar outros tipos de análise Discussão Considerada muitas vezes a parte mais complexa do desenvolvimento do artigo científico Nesta etapa, você deverá relacionar os resultados com as suas ideias inovadoras Interpretar conclusões Descrever implicações teóricas de pesquisas e prática Página 99, conclusões É na conclusão que você irá defender realmente a sua tese Nesse tópico, você precisará apresentar ao leitor A solução que seu artigo traz para o problema em questão E deve haver críticas, opiniões e uma finalização do artigo completa Para que o leitor receba Receba de fato a mensagem que seu artigo deverá passar Regras da ABNT para o artigo científico Uma das etapas mais importantes de aprender como escrever um artigo científico É ter muita atenção na hora de aplicar as regras da ABNT As quais são indispensáveis para validar o seu artigo e avaliar as suas ideias Observe abaixo alguns elementos importantes da ABNT Que devem ser aplicados a um artigo científico Estilo de fonte Times New Roman Arial Cor do texto preto Tamanho da fonte do título Sugere-se 14 Tamanho da fonte do corpo de texto 12 Tamanho da fonte do rodapé 10 Tamanho da fonte para citações longas 10 Numeração das páginas Que deve constar no canto superior da folha Espaçamento geral da folha entre linhas 1,5 Página 100, dica 3 Hábitos para ajudar a tirar proveito da leitura em seus estudos Ah, dê uma olhada geral no texto antes de começar Você precisa dar uma olhada, mas não uma boa olhada Não apenas passar o olho para saber quantas páginas precisa ler Essa olhada é bem diferente A ideia é conseguir informação para ajudar a saber o que esperar da leitura E o que ela vai permitir E vai permitir ler com o fundo certo A nossa dica é fazer algumas perguntas antes de começar Pergunta, por exemplo Seu material contém um resumo profissional, notas introdutórias Ou algum tipo em que eles sugerem sobre o conteúdo Quem é o autor do texto? Ele é conhecido? Você sabe alguma coisa sobre ele? De que tipo de texto se trata? E que tipo de linguagem ele usa? Como o texto está organizado? Ele está dividido em sessões, capítulos, tópicos? Com essa informação será mais proveitosa a sua leitura E o seu estudo será mais fácil Faça anotações úteis Não adianta fazer anotações e marcações no texto Que não vão te ajudar em nada E nem facilitam a memorização do conteúdo Por isso, a ideia Deve ser Dialogar com o texto e registrar as questões Que vêm na sua cabeça E que acham mais interessante E isso vai ajudar a ativar o seu raciocínio E manter a sua atenção naquilo que está lendo Letra C Aposente-se o marca-texto O marca-texto é muito legal Ele deixa o seu texto mais bonito Mas apenas isso O hábito de riscar não ajuda em nada Comece a observar os textos que você não lembra Ou que marcou 5 minutos após deixá-lo de lado Além disso, o texto, o marca-texto Ele vai te distrair E dificultar a segunda leitura A dica é fazer anotações E é mais fácil de estudar Faça anotações nas margens do seu texto As cunhas ou em post-its Devem ser anotadas rápidas Devem ser anotações rápidas Que mostram o que o texto está falando E o que é importante D Faça perguntas ao texto Fazer perguntas não quer dizer que você não entendeu Quer dizer que você está usando uma forma diferente de estudar E é um dos hábitos para ajudar você a tirar proveito da leitura de seus estudos Adquira o hábito de criar e anotar questões a respeito do que você lê e do que você lê Página 103 Considerações finais As dinâmicas técnicas e vivências relatadas neste livro Elas não são milagrosas Para o processo de ensino e aprendizagem É importante destacar que as sugestões aqui propostas Elas terão o seu fundamento se forem devidamente planejadas O planejamento é uma etapa preemente Para que os objetivos das metodologias ativas Elas sejam alcançadas E não meramente improvisadas Conforme Andreola, 2004 A previsão não significa empobrecimento E considera de suma importância Que o professor lhe disponha de uma certa reserva de técnicas Conforme surgem problemas e necessidades do grupo Alguns aspectos são relevantes quando se utiliza as diversas metodologias ativas Como no caso de evitar excesso de instruções e esclarecimentos verbais Evitando dispersão e confusão por parte do grupo Bem como o tempo disponível para a realização das mesmas Esperamos que esta obra venha auxiliar os colegas docentes que acreditam em seus adicentes Como protagonistas do seu processo de aprender A terem aulas mais dinâmicas e que se dilua o desenvolvimento de habilidades entre muitas mãos Então temos a pretensão de terem o mesmo como guia Afim de árdua tarefa de planejar aulas Mas sim que usarem como mais um dos aportes do processo de ensinar e aprender No banco universitário onde se possa de forma individual Despirse de algumas metodologias Monólogas e se revestir de ações que levem a uma aprendizagem de mão dupla Que possamos ser sempre vertente de água fresca Para a troca de aprendizagens que levem os que buscam conhecimento Serem competentes em suas atuações profissionais Relembrando os conteúdos pelas metodologias ativas Aplicada nas diversas atividades de sala de aula ou nas aulas ou extra-muro Os professores eles devem se manter fiéis e firmes De que o importante nas aulas é oportunizar os alunos Ir muito além do que é trabalhado em sala de aula De que eles saiam motivados para reconstruírem os seus conhecimentos Preocupando-se com a aplicabilidade do que está aprendendo Dentro do contexto da sua atuação profissional Sentindo-se qualificado e bem preparado para os desafios que terão de ir Deve-se manter a convicção de que a atuação como professor Ainda é imprescindível para o ensinar e aprender Seja no âmbito presencial ou também no âmbito da distância Ok pessoal, é isso Agora a partir da página 106 As autoras apresentam todas as suas referências Ao qual elas utilizaram para o desenvolvimento dos seus livros Ok, então a gente termina por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa leitura E para quem não conhece esse canal É a primeira vez que está passando por aqui por curiosidade Se caso vocês quiserem, podem se inscrever nesse canal Eu não ligo de verdade mesmo E para quem gostou do texto, deixe seu like E tem algum outro texto que gostaria de estar lendo Ou de estar ouvindo, ler comigo Vocês podem deixar aqui no comentário Gente, muito obrigada E a gente se vê no próximo vídeo Até mais